Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais uns adinhos da semana. Gente, combinei bastante coisa essa semana. Peguei vários produtinhos que eu estava com saudade de utilizar, que faz um tempinho já que eu não usava. E fiz várias combinações legais aqui e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vou começar mostrando pra vocês, gente, um trio, tá? Que eu fiz aqui, gente, e eu simplesmente me apaixonei. O hidratante da Ativistar Orquídea Noir. Gente, utilizei muito ele esse final de semana, né? Peguei ele pra poder utilizar o final de semana. Separei, gente, alguns produtos, tá? Pra levar pra casa do meu namorado e entre eles estava o hidratante Orquídea Noir, né? O Body Splash e o óleo de amêndoas e flor de ameixa. Gente, que perfeição esse trio, tá? Se vocês têm eles aí, combinem, tá, gente? Eu tenho certeza que vocês vão, assim, se apaixonar. Porque, gente, fixou demais. Fixou horrores mesmo, tá? Foi, assim, o que eu mais usei no final de semana. Ficou muito gostoso. Esse hidratante, gente, o Body Splash, ele tem, assim, uma semelhança muito grande com o Lili Lumière, né? Eu falei lá na resenha deles, aqui no canal. E, gente, eu sou apaixonada, né? Na minha opinião, assim, é um dos Lili's que eu mais amo de paixão. Então, assim, gente, desde quando foi lançado, né? Eu me apaixonei demais por esse hidratante. Inclusive, quando lançou, eu já peguei um refil. E agora, nessa promoção que teve dos hidratantes, também peguei mais um refil dele. Então, assim, gente, é um hidratante que, assim, eu me apaixonei. E esse final de semana, gente, eu falei, vou combinar com óleo, serve de amêndoas e flor de ameixa. Porque ele é bem docinho também, tá? Ele tem, assim, uma pegada bem doce, bem caramelada. Muito gostoso, tá, gente? Falei, vou utilizar pra poder ver como é que fica. Porque ele é bem, dos meus olhos, ele é um dos mais potentes que eu tenho aqui da linha serve. Então, gente, eu passei, né, o óleo depois do banho, com a pele ainda úmida. E depois eu vim com o hidratante e o body splash. Gente, ficou um perfumaço, sério, tá? É um perfume, assim, muito gostoso. Fixou na pele muito bem a roupa, gente, sério. Depois que eu coloquei pra lavar, ainda estava sentindo cheiro. Coloquei na máquina, né, e estava sentindo cheirinho ainda do triozinho, né? Ficou muito gostoso, tá? Super, super recomendo. Também, gente, utilizei essa semana o meu instance, né, de Amora Silvestre. Fazia um tempão, já que eu não usava essa duplinha. Eu utilizei com o body splash. E, gente, que saudade, fazia um tempão mesmo. Que delícia, tem cheirinho de boneca nova, muito gostoso. Ele foi descontinuado aí, só que eu não sei se ainda consegue encontrar ele pra comprar, tá, gente? Mas o body splash eu comprei ainda faz tanto tempo, assim. O hidratante já faz um tempinho que eu tenho ele aqui na minha coleção. Mas o body splash eu comprei ele faz pouco tempo. Então, eu acho que talvez no Mercado Livre, né, ainda consiga encontrar. Que eu comprei no Mercado Livre esse aqui. E, gente, que delícia, tá? Ficou muito, muito gostoso, bem docinho, né? Eu utilizei ele um dia que fez um pouquinho mais frio aqui na minha cidade. E, gente, perfeito, perfeito mesmo esse hidratante e o body splash. Essa semana também, gente, utilizei... Ai, caiu aqui. Eu fazendo bagunça, gente. Utilizei o meu hidratante, bendito, cacto. Esse hidratante maravilhoso. Que ele tem, assim, uma textura bem levinha, bem fluida, né, gente? Só que ele é bem doce, tá? Eu sinto, assim, um adocicado muito gostoso. Sinto cheirinho de bala. Eu não consigo, particularmente, gente, sentir o cheiro de cacto, tá? Também não sei muito bem como é o cheiro de cacto. Mas, assim, eu imagino que o cacto tem um cheirinho, assim, mais verde. E eu não sinto nada verde aqui nesse hidratante, tá? Eu sinto beijinho de bala mesmo, de doce, de pirulito. De bala mesmo, de criança, assim, sabe? E, gente, é perfeito. Perfeito mesmo, tá? Eu amo demais. E eu combinei ele com o Crisca Choque. Gente, que delícia. Super, super combina os dois, tá, gente? Se vocês têm os dois aí, combinem. Depois vocês falem pra mim o que vocês acharam. Porque, gente, fica perfeito, tá? Se vocês têm aí o hidratante bendito cacto e não sabem com o que combinar, gente, combine com o Crisca Choque. Fica muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Porque, assim, o Crisca Choque eu acho ele bem parecido com o Egeo Dolce, tá? Eu não lembro se eu coloquei ele na listinha que eu fiz do último vídeo, falando de perfumes que se parecem, que vão na mesma vibe. Mas ele se parece muito com o Egeo Dolce, tá? Assim, na minha pele, assim, na minha percepção, eu acho que ele se parece bastante. Só que, assim, gente, só que o Egeo Dolce, ele é mais intenso, tá? Ele é mais doce. Já aqui no Crisca Choque, gente, eu sinto ele um adocicado de bala também, só que um adocicado, assim, mais fresco. Então, assim, com o Bendito Cacto, gente, que também tem esse frescor, fica perfeito. Ficou um adocicado bem gostoso e bem fresco ao mesmo tempo, tá? Super, super recomendo. Utilizei também essa semana o meu Babalu de uva. Consegui descer ele bem essa semana, né, gente? Ele estava bem cheio, porque eu sempre falo aqui no canal que eu não consigo combinar ele tanto, né? Mas essa semana eu também utilizei ele, na verdade, no final de semana, né? E, gente, que delícia de hidratante. É um hidratante bem doce. Eu sinto muito cheio de uva, muito cheio de chiclete. E eu combinei ele com o Ilia Secreto, esse perfumão maravilhoso. Que, gente, sério, que delícia. Eu sinto muita uva nesse perfume. Um licor de uva, assim, sabe? Um vinho... Não chega a ser o cheiro do vinho, tá, gente? Mas eu sinto muito cheiro de uva aqui, assim. Um licor. É um perfume, assim, mais licoroso, sabe? E com o Babalu de uva, gente, ficou perfeito. Porque, assim, esse perfume, gente, eu, na minha pele, assim, eu acho ele um perfumão maravilhoso. Só que ele não chega a ser um doce melado, assim, de bala, sabe? Ele é um doce, assim, bem mulherão mesmo. E, gente, com o adocicado aqui de chicletinho, ficou perfeito, tá, gente? Perfeito também. Super, super indico. Já fiz essa combinação outras vezes e me apaixonei. E eu queria muito utilizar o meu Ilia Secreto. Aí eu falei, não, vou utilizar ele junto com o Babalu de uva, que vai ficar perfeito. Gente, ficou muito gostoso. Inclusive, eu utilizei ele, gente, no rodeio. Teve rodeio aqui perto da minha cidade, né? Próximo aqui da minha cidade, em Boituva. E daí eu utilizei ele. E, gente, ficou muito, muito gostoso. Super recomendo. Projetou demais. Aí, essa semana também, gente, utilizei o meu ameixa e flor de baunilha. Maravilhoso esse hidratante. É um hidratante que lembra muito o Good Girl, né? Aquele importado, o sapatinho. E eu combinei ele, gente, dessa vez, com o Imense, da Eudora. Que é esse perfume maravilhoso. Que também falei no vídeo, né? Que ele se parece muito com florata red. E, gente, que delícia, tá? Ficou muito, muito gostoso. Aqui eu sinto ele um pouco mais fresco que o florata red também. Só que aqui o hidratante é um pouco mais potente. E ficou, assim, gente, muito gostoso. Ficou super equilibrado. Perfeito, tá, gente? Perfeito mesmo. Essa semana também, gente, utilizei o meu hidratante de açaí. Da Nativa Spa. É um hidratante que eu estou aí com o projeto pra secar ele. Inclusive, ele está por aqui, assim. Ele vai vencer em fevereiro. E eu estou com vários hidratantes aqui. Então, vou pegar ele pra secar, né? Esse ano. Mas, assim, é um hidratante que eu gosto muito, muito mesmo. Se tivesse backup dele pra eu poder fazer, se ele tivesse refio pra comprar, com certeza eu compraria, tá, gente? Mas é porque ele foi descontinuado. Não tem mais pra vender, né? E está próximo aí da validade. Vou pegar ele pra secar. E, gente, ele é perfeito. Está bem docinho e fresco ao mesmo tempo. E eu combinei ele com o Essencial Ato da Natura. Que foi um lançamento aí desse ano. E, gente, ficou muito, muito gostoso. Porque eu também acho esse perfume bem fresco, tá? Ele é um adocicado fresco. E eu acho que vai muito na vibe do açaí. Não que ele tenha o mesmo cheiro, tá, gente? Não chega a ser, assim, parecido o cheiro. Não tem nada a ver o cheiro um com o outro. Mas, assim, eu acho que combina pelo fato do hidratante ser adocicado e fresco ao mesmo tempo. E o perfume seguir a mesma proposta, sabe, gente? Ele tem esse adocicado bem gostoso. E eu sinto um frescor também muito gostoso nesse perfume. Que eu acho que super combinou com o açaí. Combinei também essa semana o meu ameixa negra. Maravilhoso. Que eu sou apaixonada desse hidratante. Inclusive, o meu tá acabando. Peguei também o refil dele. Inclusive, gente, eu não estou pensando em fazer um vídeo mostrando pra vocês todos os refils e hidratantes que eu comprei, né? Nessa promoção. Vocês querem? Comentem aqui embaixo. Falem pra mim se vocês querem um vídeo assim que eu faço pra vocês essa semana. Aí eu combinei o meu ameixa negra, gente. Com o meu perfume lindo e resistível. Que eu amo de paixão fazer essa combinação. Eu acho que é uma combinação assim mais do que perfeita, gente. Fica muito gostoso. Esse perfume é um perfumão, gente. Um perfumaço mesmo. E super combina com ameixa negra. Se vocês têm ele aí e não sabem, gente, com o que combinar, sério, tá? Vocês estão perdendo. Combinem aí. Depois vocês me falam. Porque vai ficar assim, gente, perfeito, perfeito mesmo, tá? Muito, muito gostoso. Essa semana também, gente, utilizei o meu hidratante de morango e leite. Maravilhoso. Eu utilizei pra dormir, tá, gente? Na verdade, eu utilizei ele assim. Eu tomei um banho. Era umas oito e meia, mais ou menos, né? Da noite. E daí passei ele e já passei pra dormir mesmo, tá, gente? Dormi cedo esse dia. E ficou assim muito gostoso. O meu cobertor ficou cheirando morango e leite. Meu travesseiro. Ficou assim muito gostoso. Combinei ele junto com o próprio body splash de morango e leite. Que faz um tempo que eu não usava o body splash. O hidratante não faz tanto tempo assim, mas o body splash faz um tempinho que eu não usava. E eu estava com saudade de utilizar a duplinha. Então, utilizei aí pra poder ficar em casa, pra dormir. E ficou perfeito, gente. Ficou muito gostoso. Ficou assim, bem confortável, sabe? E por último, gente, utilizei o meu hidratante flor de maçã, que também é um descontinuado, gente. Eu tenho que colocar ele pra secar, mas eu estou com um pouquinho de dó. Porque ele vence, gente, em março, tá? O açaí vence em fevereiro e o meu flor de maçã vence em março, né? Ainda tem uns meses aí pra eu poder utilizar ele sem culpa, né? Sem dó, assim, de acabar logo. Dá tempo aí pra eu poder utilizar ele bem tranquilo antes do vencimento. E eu combinei o meu flor de maçã, que é maravilhoso, super fresco, com o meu Temptation da Victona Secrets. Esse body splash maravilhoso. Também tem, assim, um lado bem fresco, bem suculento. E, gente, eu não tinha feito essa combinação ainda, tá? Foi a primeira vez que eu fiz. E eu, assim, simplesmente me apaixonei. Ficou bem gostoso, ficou bem fresquinho. Foi um dia que estava, assim, um pouco mais quente aqui em casa, assim, aqui na minha cidade. Então, fiz essa combinação e simplesmente me apaixonei, gente. Eu utilizei bastante coisa essa semana, mas porque eu saí também, né? E, então, assim, eu utilizei alguns produtinhos durante o dia, alguns produtinhos à noite. Então, eu utilizei mais de um produto, né? Mais de uma duplinha no mesmo dia. Então, por isso que tem bastante coisa aqui, tá, gente? E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo. Falem pra mim o que vocês utilizaram essa semana, que eu vou adorar saber. Comentem aqui também se vocês gostaram dos meus usadinhos da semana. Se vocês querem um vídeo aí mostrando todos os refios, né? Os hidratantes que eu comprei na promoção do Boticário, que foi bastante coisa. Tá, gente? Se vocês quiserem aí, depois eu faço pra vocês o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like de vocês. Compartilhe com os amigos, que vão me ajudar bastante aqui no canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.